Arriscando ali de canhota Recupera o Praia Pode pintar o primeiro gol Defendeu Kelvin Vai o Blumenau Jogar a sobra na esquerda Vai pintar o gol Defendeu Jean Vai fazendo a troca Olha só arriscando de longe Defendeu Kelvin Lucas jogada na esquerda Pode pintar o primeiro gol do Praia Clube Afasta o perigo Yuri Trabalhou bem O jogador toma uma finta E a equipe já logo já está Fazendo essa cobertura e dificultando para o adversário Olha só Tiaguinho, primeiro amarelado do jogo Camisa 8 da equipe do Praia Clube E o gol Está aí o gol do Praia Clube Abrindo o marcador No SESI Blumenau É o Gamarra Jogada na direita Arriscando o chute Defendeu Jean Essas bolas pararam Olha o cima Lucas Com o Guinho Esse retorno de marcação Olha o Praia Clube Buscando o segundo gol Outra jogada Pode gritar Gol Gol Do pré-clube Diogo Glumenau tentando seu primeiro gol Diogo Tenta a tabela Com o Mica Olha só o chute de longe Pode gritar Gol Gol É o Mica Agora o passe errado Bola sobra com o Barbosinha Pode gritar Saiu dele amigo Gol Gol Do pré-clube Barbosinha Camisa 9 Saiu faltando 5 segundos Doce Doce Obrigado.